O telete podou em 82? 82? Na parte de temperamento? É, também. Isso aí foi o principal. Não ou só ele, como o Júlio Coutinho também era o presidente, né? Eu também, eu acho que o maior culpado fui eu. De 82 principalmente. Que eu queria uma Copa de 78, não fui, estava suspenso. Que ali era Copa de porrada mesmo. Porrada contigo não, não tinha choque, que era o meu maior estilo, né? Aí eu tentei, mas eu fui porque realmente eu estava bem. Estava numa fase extraordinária também. Estava numa fase muito boa. Não é à toa que eu fui, o careca que era para ser o titular. Se machucou. Se machucou, aí eu virei o titular. Eu também me policiei muito. Eu podia também... Agora vocês imaginam, o Brasil vinha jogando bem, dando espetáculo, né? Agora você imagina, se eu vou expulso, o Brasil perde. Como é que eu ia chegar no Brasil? Eu ia ter que morar lá no Iraque, esses lugares todos. Ia entrar como aqui? Ia levar aquela prisão com o Barbosa de 50 até hoje, né? Pensa mesmo depois do falecimento dele. Então, para mim, foi bom assim. Abrindo espaço para os outros, tomando porrada, no polozeiro e tal, e os outros fazendo gol. Foi ótimo. Entendendo? Então, realmente, se o Brasil é campeão, eu jogando daquele jeito, eu ia ser campeão mundial também, entendeu? Então, infelizmente, o jogo bonito. Na hora que era para jogar feio, não jogamos e voltamos mais cedo.